Shallow Grave, cara aqui, sinceramente eu tenho que falar isso pra você a tua interpretação tá primorosa primorosa tecnicamente parece que você fez aqui é um workshop de voz, de heavy metal é, eu gosto que você passa por técnicas mas não é só técnica aqui a técnica tá a serviço a uma inspiração são nove minutos é um épico sensacional e se, por exemplo outro dia eu tava ouvindo no carro então você se fecha ali, põe bem alto tá parado ali no trânsito se você entra na vibe da música ela é realmente muito inspirada muito legal você falar disso é justamente o que eu tava falando sobre os shows muitas pessoas não estão preparadas pra determinadas bandas determinados assuntos, determinadas situações esse é um caso da Cosmic Redemption se você ouvir esse disco de peito aberto e se entregar totalmente ao disco, ele é uma viagem de muitas camadas assim, de muitas camadas muitos momentos Shallow Grave com certeza é um dos momentos eu acho de ápice do disco engraçado que ela foi uma música por muito tempo que a gente nem considerou colocar no álbum olha como as coisas são sempre essa história ela ficou por muito tempo como uma música que a gente ia lançar só pro Japão porque ela era muito diferente do resto do disco e eu não tava conseguindo acertar a interpretação que eu queria na voz e comecei a ficar muito desgostoso da música tem momentos que e eu sempre vim a gravar é eu nunca tava feliz com o que eu tava fazendo naquele momento e isso nunca aconteceu comigo eu raramente regravo uma voz aconteceu isso em três músicas nesse disco que eu regravei algumas vezes a música foi Shallow Grave O Tempo Não Para e uma música que vocês ainda não tiveram contato que é uma música que será lançada agora como uma música escondida que a gente ia colocar relembrando os tempos dos anos 90 de músicas escondidas nos discos isso infelizmente não tem mais como fazer quer dizer ainda tem no CD mas se você coloca escondida ela vai parar lá no Spotify mas ela vai sair agora eu não quero agora estragar a surpresa aqui mas logo mais a gente vai lançar que é um bônus que vai ter no disco e foi uma música também que a gente eu estudei vários jeitos de fazer a música e demorei pra chegar num jeito que eu acho que tinha a ver e o caso ali do Tempo Não Para com o Ney é porque eu tinha gravado antes dele gravar aí eu gravei depois que ele gravou e aí no fim eu ainda gravei de novo porque eu ainda não tinha me conectado a ele do jeito que eu gostaria e eu acho que isso é uma interação quando você tem um convidado você precisa se conectar a esse convidado e fazer com que a obra soe tal qual um todo e eu busquei muito isso nessa música o Tempo Não Para eu queria que ela soasse eu queria que a interpretação do Ney ninguém dissesse que fosse o Ney Mato Grosso cantando metal foda-se isso eu queria que as pessoas entendessem a música e que ela adentrasse os corações das pessoas tal qual simplesmente uma mensagem e eu sentia que em alguns momentos eu estava entregando a minha interpretação meio que querendo dialogar com o Ney mas estava meio fake assim sabe e aí um dia eu consegui gravar de uma vez só foi quase de first take eu consegui gravar a música do jeito que eu queria e aí eu acredito que ela aconteceu de uma forma uniforme então quando você ouve eu acho que o tempo não para você consegue ouvir nossas duas vozes e parecer que a gente está cantando no mesmo microfone e realmente no clipe ali de frente para o outro aquela imagem que eu gostaria inclusive aquela ideia de cenário que eu tive ali para fazer no Museu do Amanhã um beijo para o pessoal do Museu do Amanhã para a minha mulher Roberta que teve a ideia de gravar lá inclusive mas aquele foi o primeiro retrato que me veio à mente quando a gente foi fazer o clipe eu queria naquele cenário para que a gente pudesse ter a unidade do que estivesse acontecendo e a Shallow Grave é a mesma coisa eu demorei um pouco para passar a mensagem que a música estava querendo musicalmente harmonicamente musicalmente sem contar a parte de voz eu não conseguia passar com a voz o que eu acho que a música estava passando e eu demorei um pouquinho mas quando eu cheguei também aconteceu de forma muito natural foi quase de uma vez então eu fico muito feliz que você tenha comentado isso porque para chegar nisso foi algo difícil ou seja você realmente deixou esse disco penetrar você da forma menos homossexual que eu posso dizer isso você realmente deixou esse disco adentrar seu coração porque é uma música realmente que se você permitir ela tem muito a te dizer e eu acho que ela conseguiu passar a mensagem a quem quiser ouvir é um dos pontos altos do disco muito obrigado a gente falou falando a real mesmo o pessoal que assiste aqui o Metal Music S sabe que eu não faço média quando o pessoal vai ouvir o pessoal me manda depois eu vou ouvir porque você falou eu já tenho aí uma meia dúzia de amigos que levam em consideração quando eu levanto isso e eu já tenho